Hoje a notícia é meio difícil, já que no dia 5 de março, Garrison Brown, que é um dos seis filhos de Janelle e Cody, foi encontrado morto por um dos seus irmãos após a Janelle se preocupar com o fato de que ele não estava mais respondendo as mensagens que ela mandava. Ele tinha só 25 anos de idade, eu vou falar bem pouco também sobre o que provavelmente aconteceu, né? Mas eu já adianto que esse conteúdo pode ser um gatilho, né? Então na dúvida, não pense duas vezes em pular para um outro vídeo. A família já se manifestou também nas redes sociais sobre a precoce partida, o Gabe foi quem encontrou o irmão sem vida e acionou a polícia. Eu acho que a maioria de vocês também já até viu essa notícia rodando por aí, né? Muita gente me mandou mensagem, mas essa semana a gente teve alguns compromissos fora do canal e aí a produção do roteiro teve que ser adiada. A polícia tem algumas pistas sobre essa tragédia e foi revelado uma troca de mensagens com a mãe, né? Pouco antes da partida dele. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Siga a gente lá no Instagram também, arroba Y News Oficial. Considere fazer parte do nosso clube de assinaturas, né? O FBI, o famoso fofoca-buro of investigations. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, é bem acessível. É só clicar no botão Seja Membro. O portal de fofocas TMZ foi o primeiro a dar notícia e na manchete eles escreveram que a polícia desconfiava que ele teria tentado tirar a própria vida, né? Mas ainda está sendo feita toda uma investigação em cima disso aí. O Garrison morava sozinho numa casa e a princípio tudo que a gente sabia era que o Gabriel foi lá fazer uma visita, né? E acabou se deparando com essa situação. Claro que ele acionou a polícia na hora, né? No boletim de ocorrência inclusive consta o seguinte, abre aspas. Nesse momento não há nenhuma indicação de que tem ocorrido um crime e os detetives da unidade estão investigando. Fecha aspas. Eu não vou dar nenhum detalhe também do que provavelmente aconteceu, porque quem acompanha aqui o canal sabe que nosso perfil não é esse, né? Não é ficar fazendo espetáculo com a morte de ninguém. Muito menos quando se trata de uma coisa tão delicada quanto essa. Mas o TMZ ficou sabendo que não foi achado nenhum bilhete, né? O que seria mais comum em casos assim, né? Não passou muito tempo também e aí surgiu um comunicado lá na página do Instagram da Janelle. Eu acredito até que tenha sido feito por alguma assessoria de imprensa e aí eles tenham feito isso muito rápido para não ficar recebendo perguntas, né? Comentários invasivos aí em todas as fotos e querendo saber se é verdade, se não é, né? A postagem diz o seguinte, abre aspas. Eu e o Cody estamos arrasados por anunciar a perda do nosso querido filho Robert Garrison Brown. Ele era um raio de luz na vida de todo mundo que o conheceu. A perda dele deixou um grande buraco em nossos corações e tirou nossa respiração. Pedimos, por favor, que respeitem nossa privacidade e se juntem a nós honrando a memória dele. Fecha aspas. A Mary fez a mesma postagem, né? Só trocou o comecinho mesmo por nossa família. O TLC também emitiu uma nota para a imprensa prestando as suas condolências, abre aspas. Ficamos devastados ao saber sobre a trágica perda de Garrison Brown. Estendemos nossa mais sincera simpatia e condolência à família Brown nesse momento tão difícil, fecha aspas. A gente não sabe, assim, quais situações motivaram o Garrison a tomar essa decisão, se é que isso aconteceu, até porque ele era um cara muito discreto, né? Não costumava compartilhar também muitas coisas pessoais, digamos assim, né? Nas redes sociais. A última foto, inclusive, que tem lá no perfil dele é de uma gatinha que ele tinha adotado, que se chamava Senhora Buttons, que, segundo o Garrison, tinha 9 anos de idade e estava na fila da eutanásia, porque ela não tinha um lar. Na publicação ele até brinca que a síndrome de herói dentro dele tinha falado mais alto, né? Por isso que ele resolveu resgatar essa gatinha. Depois que tudo isso veio a público, o TMZ também teve acesso a uma troca de mensagens entre o Garrison e a Janelle, e eu vou mencionar aqui o conteúdo porque não tem nada de mais, né? A última coisa que ele teria escrito pra Janelle foi o seguinte, abre aspas. Eu quero te odiar por compartilhar bons momentos, mas não posso. Sinto falta daqueles dias, fecha aspas. Em depoimento à polícia, a Janelle comentou que eles conversaram assim muito rápido, né? E como ele sumiu no meio da conversa, parou de responder, ela mandou mensagem pros outros filhos dela, que moram ali perto dele, né? E aí pediu pra que um deles fosse até lá pessoalmente pra ver o que tava acontecendo. O outro colega do Garrison disse que chegou a ouvir um barulho muito esquisito na casa do rapaz também, na segunda-feira, no dia 4, mas ele não chegou a ir lá porque ele disse que não parecia ser barulho de arma nem nada do tipo. Eu sei que muita gente fica curiosa também, né? Mas assim, sem informações oficiais, não tem muito o que falar. E essas coisas demoram lá nos Estados Unidos, né? Como respeitar a privacidade da família, não ficar especulando boatos, perguntando o que aconteceu lá nas redes deles, né? O único detalhe que eu sei é que o jornal The Sun disse também que a família resolveu filmar todo esse momento de luto pra próxima temporada de quatro mulheres e um marido, que sim, está confirmada, né? Eu acredito que eles já até estavam em processo de gravação, e a pessoa que deu entrevista pro jornal comentou justamente isso. Eu sei também, assim, que às vezes parece estranho, né? Parece espremer leite de vaca magra ou querer monetizar, né? Sobre o luto. E eu concordo um pouco, mas só pra contextualizar, ali na região, os Browns são conhecidos mesmo por ficarem filmando tudo o tempo todo. Eles estão sempre ou com o telefone nas mãos ou acompanhados de alguma equipe de gravação. Essa pessoa aí que deu essa entrevista, né, anonimamente, ela disse que não sabe que tipo de detalhe será compartilhado. Abre aspas. O TLC vai querer manter a história deles no ar, e os fãs querem saber o que foi que aconteceu com ele. Não consigo nem conceber a ideia de que isso não seja filmado. Só não sei o quão fundo nessa história a família vai querer mostrar. Fecha aspas. Nós podemos esperar também em breve, né, um anúncio do funeral. Talvez até a notícia já esteja saindo, né, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui. Mas, assim, é certo de que vão planejar alguma coisa especial, né? Não só pro programa em si, claro, né? Eu espero, pelo menos. Mas sim pra ser uma homenagem mesmo de despedida decente pra um filho, né? Quero reforçar também o que eu sempre digo aqui, que se você estiver passando por um momento muito difícil, se você está se sentindo muito perdido. Peça ajuda de pessoas em quem você confia. Procure um profissional também. Sabe que você não está sozinho. Você não precisa passar por tudo, né, sozinho na sua vida também. Se você conhecer alguém que se encontra nessa situação também, ofereça apoio. Procure saber como é que essa pessoa está, né? Não deixa as coisas assim, né, correrem a sós. A gente lamenta muito e deseja também nossos pêsames a toda a família Brown. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.